Eita, é uma metralha dos baile, só mandelão Bruni era feliz, brigou com a mulher em casa Ganhava dois por mês e bate o pai é voada Vai mil pro muchach, mil, mil pra cachaça 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 Bruni era o cafeitão, adestrador de cadela Tá gastando pro combão, tá comprando todas elas Mil, mil no muchach, mil, mil de pepeca 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 Mil, mil no muchach, mil, mil de pepeca Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Só porque, chegou ele o bravo, de gêbrenica Bruni era feliz, brigou com a mulher em casa Ganhava dois por mês e bate o pai é voada Vai mil pro muchach, mil, mil pra cachaça Vai mil pro muchach, mil, mil pra cachaça Vai mil pro muchach, mil, mil pra cachaça Bruni era o cafeitão, adestrador de cadela Tá gastando pro combão, tá comprando todas elas Mil no muchach, mil, mil de pepeca Mil no muchach, mil, mil de pepeca Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Só porque, chegou ele o bravo, de gêbrenica É o RN original E não!